Olá pessoal, meu nome é Romulo Mandarino, eu sou analista da Engenhar Investimentos e cubro o setor de transporte, logísticas e bens de capital. Hoje eu trouxe para vocês o setor de locadoras de veículo. Bom, passando pela visão geral do setor, o setor de locação de veículo é intensivo em capital, justamente porque você precisa de bastante recurso para comprar os carros que compõem as frotas das empresas. Nesse setor a escala é muito relevante, porque quando você tem uma escala grande quando você chega às montadoras para fazer a negociação, você tem um poder de barganha melhor quando você compra mais carro, então isso favorece na compra de veículo, você tem um desconto maior e até também no prazo de pagamento. O setor tem baixa barreira de entrada, o que significa? Qualquer entrante pode entrar facilmente no mercado, só comprar um carro e você já consegue alugar. Ele é bastante fragmentado, tem uma baixa penetração, ou seja, muitas pessoas ainda não conhecem esse serviço, não utilizam o serviço de locação de veículo, e também está passando por uma mudança do comportamento do consumidor. O que significa isso? Muitas pessoas hoje estão trocando a posse do ativo para o uso do ativo, justamente para preservar o seu capital e até também por questão financeira. Passando pelas divisões aqui, as empresas têm três divisões, que é a RAC, que em inglês significa rent a car, tem a GTF e a divisão de seminovos. A RAC é aquele aluguel de curta duração, o que a gente sabe quando a gente vai alugar um carro no aeroporto é aquela divisão. Ela tem um custo fixo alto justamente para você manter a operação da loja, das pessoas, isso custa dinheiro, e também é a divisão responsável por alugar carros para os motoristas de aplicativo, e ela tem um giro do ativo em média de 15 meses. O GTF tem uma característica diferente, ele tem contratos de longa duração, e esse produto que a gente tem visto falar que é a questão da assinatura para a pessoa física, ela entra aqui nessa divisão e tem em média um giro do ativo de 24 meses. O que é bom nessa divisão? Porque quando você tem um contrato de longa duração, se o cliente rompeu o contrato, ele acaba pagando uma multa. Então você prende o cliente e você também tem uma previsibilidade de receita, já que em média os contratos são de dois anos. A divisão de seminovos, como o nome já diz, ela é responsável pelo giro do ativo, porque as empresas preferem vender o carro no varejo, ou seja, nas suas lojas de seminovos, do que vender no atacado, porque tem que dar um desconto para as pessoas. E o preço do carro seminovo, normalmente ele acompanha o preço do carro zero quilômetro, ou seja, quando o carro zero aumenta de preço, o seminovo também aumenta de preço. Bom, a dinâmica do setor, como que funciona? Primeiro as empresas fazem a captação do recurso, seja via dívida ou seja oferta de ações, depois elas vão comprar os veículos nas montadoras, e quando comprado os veículos e os veículos estiverem na sua frota, ela faz a questão dos aluguéis, dos processos ali, e depois ela vende esse veículo justamente para reiniciar esse ciclo, ou seja, ela vende o veículo, pega o dinheiro para renovar a sua frota e até ampliar. Por que a venda do veículo é muito importante nessa divisão? Porque se você vender um veículo mal, se você vender um veículo muito barato, para você renovar a frota ou expandir a frota, você vai precisar alocar mais recursos. Então essa venda dos veículos é bastante importante. Bom, e o que a gente viu na pandemia? As empresas tiveram que, no final do primeiro trimestre do ano passado, no segundo, as empresas tiveram que vender bastante carro. Por quê? Porque como a demanda foi muito impactada, elas tiveram que vender os carros para justamente achar o equilíbrio entre a oferta e a demanda, justamente para não deixar os carros parados no pátio e para isso gerar um gasto adicional para as empresas. Só que a demanda cresceu muito rápido. Por quê? Porque as pessoas preferiram trocar o uso de transporte coletivo, por exemplo, para transporte individual, justamente para evitar o contágio do coronavírus. E também no setor aéreo, muitas companhias aéreas diminuíram as suas rotas. Então só fizeram aquela rota essencial para as principais capitais do país. Então isso fez com que muitas cidades deixassem de ser atendidas. Então a única maneira de você chegar até essas cidades foram de carro. Então isso também aumentou a demanda. Só que quando essa recuperação da demanda veio muito rápido, as locadoras tiveram que comprar carro. Só que quando elas bateram na porta das montadoras, as montadoras também estavam com dificuldade de produzir carro. Porque a gente sabe que na época da pandemia, muitas empresas fecharam, pararam de produzir justamente para evitar o contágio do coronavírus. E também os insumos, ou seja, a vinda dos insumos para a montagem do carro. Lembrando que a montadora pega várias peças e monta. O carro foi prejudicada também. Então isso acabou afetando a produção de veículos do Brasil. A gente vê nesse gráfico que justamente isso, ou seja, em abril de 2020, a gente viu que a produção de veículos foi praticamente zero. E aí depois ela foi crescendo rápido. Bom, o que a gente viu também na pandemia? Como o setor também é um pouco sensível a preço, o que as companhias fizeram? Justamente para estimular a demanda e para não ficar com tanto carro parado, elas tiveram que reduzir a sua tarifa. E aí depois, quando a demanda voltou muito rápido e as montadoras não tinham carro para oferecer, elas falaram, pô, então eu vou ter que aumentar essa tarifa para compensar isso. A demanda estava muito forte e a oferta de carro estava reduzida. E aqui a gente vê também a taxa de ocupação. Ou seja, a taxa de ocupação ficou muito baixa e depois cresceu muito rápido. Ou seja, o impacto no setor de alocação de veículos foi praticamente só no segundo trimestre. E aqui a gente também vê a idade média da frota. Ou seja, como as companhias viram uma demanda muito forte, muito aquecida, e elas não tinham carro para comprar, elas conseguiram segurar esses carros, elas preferiram aumentar a idade média da frota. Por quê? Porque como a tarifa aumentou, acabou compensando ali o ganho que elas tinham em alugar esses carros, compensou o custo de manutenção que os carros mais velhos iriam trazer. Bom, os players aqui dos setores. No Brasil a gente tem três empresas listadas, que é a Localiza, a Unidas e a Movida. Começando aqui pela Movida. A Movida é a terceira maior do setor no Brasil. Ela está presente em todos os estados. Ela é focada em RAC, ou seja, aquele aluguel ali de pessoa física. E ela faz parte do grupo Simpar. Qual que é a vantagem disso? Porque quando você compra carros pelo grupo, ou seja, de uma maneira consolidada, você compra em um volume maior. Então, você tem um desconto melhor para comprar com as montadoras. Ela apresenta tarifas mais altas que os seus concorrentes, justamente por focar em pessoas físicas, tem aluguel ali mais premium. E ela também tem o selo Bear Corporation. O que significa isso? Isso é um selo que as empresas adquirem, que se compromete a ter boas práticas de governança, de sustentabilidade. E no Brasil só tem uma empresa, que é assim, que foi a primeira, que foi a Natura. E a Movida conseguiu também a segunda empresa da Bolsa ter esse selo, e a primeira do setor também. Compensação tem o maior custo de capital, e isso é muito relevante para o setor, que é intensivo em capital. Bom, aqui estão falando da Localiza. A Localiza é a maior empresa do setor, ela está presente em todos os estados no Brasil e no exterior também, aqui na América do Sul. Ela tem a maior capilaridade, ou seja, ela tem a maior quantidade de lojas, e está presente em mais estados do que as suas concorrentes. E ela é focada em RAC também, ou seja, a maior percentual, a maior percentual da sua frota está alocada na divisão de RAC. Ela tem o menor custo de capital, isso aqui é um ponto positivo, uma vantagem competitiva muito importante para o setor. E ela é a maior compradora de carros no Brasil, ou seja, ela consegue um desconto superior que os seus pares. E recentemente a gente viu que foi anunciada a fusão entre a Localiza e a Unidas, e essa fusão ainda depende do aval do CAD, justamente pela questão da concentração. Como a Localiza é a primeira e a Unidas é a segunda maior empresa do setor, essa aprovação depende do CAD. Falando aqui agora da Unidas, a Unidas é a segunda maior empresa do setor, ela está presente em todas as regiões do país também. Ela foi criada com um histórico de fusões e aquisições, ou seja, desde a sua concepção ela foi botando várias empresas para dentro. Ela é focada em GTF, ela é focada na terceirização de frota para as outras empresas. Ela tem a Enterprise como acionista, ou seja, isso é bom por quê? Porque a Enterprise é a maior empresa de locação de veículos dos Estados Unidos, então todo o know-how, a experiência do setor, ela conseguiu adquirir com a Enterprise. Ela também tem a divisão para veículos especiais e para o agronegócio, que a gente sabe que o agronegócio no Brasil tem crescido bastante, e como eu citei no slide anterior, a fusão de Localize e Unidas também depende da ValdoCAD. Bom, as oportunidades aqui do setor. A gente vê que a penetração do RAC no Brasil ainda é muito baixa, ou seja, muitas pessoas ainda não conhecem o serviço de aluguel de veículos, se a gente comparar com outros países do mundo, e a gente observa também uma mudança de comportamento do consumidor, principalmente nos mais novos, ou seja, muita gente está deixando de ter um carro. Se a gente olhar para trás, a gente vê que o quê? Que as pessoas, quando elas faziam 18 anos, o sonho delas era o quê? Era comprar um carro. Hoje em dia, a gente vê que muitas pessoas estão trocando isso para fazer uma viagem, focar em experiência, então a gente viu esse comportamento do consumidor mudando e tende a acelerar esse serviço de aluguel de veículos. A questão até dos aplicativos de transporte, como Uber, Cabify, 99, ajuda a explicar isso, porque essas empresas, esses motoristas, quando eles, às vezes, acabam sendo desempregados, eles recorrem para as locadoras para poder trabalhar e fazer uma fonte de renda. Outra oportunidade também que a gente vê é a consolidação do setor, ou seja, como é um setor que precisa de ter muita escala, é muito difícil uma empresa pequena, uma locadora de veículo pequena, competir com uma empresa grande, porque ela não tem escala, ela não consegue comprar carro com desconto. Então, a gente vê que desde 2016, aqui em 2020 teve uma mudança por causa da pandemia que as empresas conseguiram reduzir a sua frota, a gente vê que as outras locadoras, tirando essas três, têm perdido o share no mercado, ou seja, esse movimento, ele tende a continuar. Isso a gente consegue observar até em outros países do mundo, que tem uma concentração muito grande do mercado, porque quanto mais escala você tem, mais barato você consegue comprar carro, e você vai matando ali os players pequenos. Outra oportunidade que a gente vê no setor é justamente no GTF. Se a gente olhar o gráfico, a gente vê que o Brasil, comparado a outros países do mundo, tem uma penetração muito baixa, ou seja, as empresas, elas não utilizam muito esse serviço de terceirização de frota. E por que isso é bom para as empresas? Porque as empresas, é melhor para as empresas elas injetarem dinheiro, alocarem o capital dela no core business dela, ou seja, na atividade fim dela, certo? Então não é bom para a empresa comprar carro. Por quê? Porque ela não tem desconto, ela não tem escala, ou seja, ela não vai comprar carro barato, ela não sabe gerir ali a questão da frota, provavelmente ela vai ter que contratar pessoas, ou seja, aumentar a sua despesa, botar uma área dedicada a isso, e também vai vender mal os carros, porque ela não consegue, ela não sabe fazer isso. Então é muito mais eficiente para as empresas tirar o capital ali da frota, o capital mobilizado ali na frota, e alocar na fábrica, na pliação de uma fábrica, contratar mais gente, modernizar os seus processos, investir em tecnologia, então é muito mais eficiente. Então a gente vê que o Brasil tende a seguir crescendo nessa penetração, até chegar em patamares parecidos ali em outros países do mundo. E os riscos aqui do setor? A gente vê que o setor tem uma baixa barreira de entrada, ou seja, qualquer player pode entrar no setor, e isso faz com que as tarifas diminuam, porque você tem mais competição ali. Tem a própria competição com as montadoras, ou seja, as locadoras estão oferecendo esse serviço de assinatura de veículo. E esse serviço também tem sido oferecido pelas montadoras. A gente vê até que algumas montadoras aqui já começaram justamente a oferecer esse serviço. O problema na produção de veículos, que a gente sabe que tem faltado insumos, principalmente chips, para a produção de veículo, e isso pode atrasar o plano de expansão e renovação da frota das locadoras. A piora do ambiente macroeconômico, porque isso afeta na demanda pelo serviço, então você pode ter uma redução ali da demanda, e o aumento também da taxa de juros. A gente sabe como o setor é intensivo em capital, ou seja, ele precisa de muito recurso, e as empresas captam bastante dinheiro via dívida. Quando você tem um aumento da taxa de juros, a sua despesa financeira fica maior. Qual é a nossa perspectiva aqui para o setor? A gente acha que a pandemia acelerou as tendências, ou seja, às vezes as tendências que só iriam acontecer daqui a dois, cinco, dez anos, elas foram antecipadas por causa da pandemia. As empresas repassam todo esse ganho de eficiência para as tarifas, justamente para poder aumentar a demanda e atingir mais número de pessoas. A gente vê um crescimento bastante forte pela frente, porque o setor é pouco utilizado no Brasil, e é por isso que a gente está com recomendação de compra nas empresas. Aqui nesse gráfico a gente observa o quê? Que a média das tarifas, em comparação ao salário mínimo, ele vem caindo drasticamente, justamente por aquilo que eu falei, ou seja, as empresas repassam esse ganho de eficiência, esse aumento da escala, desconto nos carros na tarifa, diminui as tarifas para aumentar a demanda pelo serviço. Pessoal, por aqui eu encerro a apresentação, espero que vocês tenham gostado, e qualquer informação a mais está disponível lá no nosso relatório. Obrigado.